Hoje você vai aprender, hoje eu trago pra você a parte 2, versões subliminárias sobre o filme Bird Box. Se você não viu a parte 1, vou deixar aqui no card, aqui em cima, mas o mais importante é o seguinte, assista primeiro este vídeo e depois você pula pro próximo, tá no card aqui, você vai lá e se informe. Não tem problema você ver a parte 2, tá? Porque não é uma cronologia, eu tô simplesmente pegando retratações de partes importantes do filme, então assiste a parte 2 primeiro, que a 1 não tem problema nenhum, tá? Recomendo deixar o seu like pra semeadura do canal, pra ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue pra mais pessoas, se inscrever se não é inscrito e conhecer o meu trabalho, tem links aqui na descrição, tá com 50% de desconto, ensina você a remover as amarras do sistema, recomendo ter um link aí na descrição pra você poder conhecer, tá bom? Bom, nós paramos nessa parte aqui, no desenrolar do filme, onde a irmã da Sandra Bullock, claro que o nome dela dentro do filme não é esse, mas ela viu algo terrível, algo que fez com que ela tivesse, com os olhos convencionais, fizesse com que os olhos tivessem uma coloração como se fosse de um réptil, e ela simplesmente começou a desejar a própria morte. E aí nós temos aqui, retratação dentro do filme, com a palavra H-A-A-R-P, que é uma referência ao projeto que está em vigência, secreto, capaz de alterar o clima, não só o clima, criar holografias 3D e atuar diretamente no seu celular. Então, dentro do próprio filme, falando, por que a pessoa está se fazendo suicídio, se parará por ouro, dando em massa? Está lá a explicação, o projeto falando exatamente sobre isso. Nós chegamos a falar sobre isso no filme, e claro, a igreja adormecida, simplesmente a igreja adormecida lá, pintando um quadro, representando a Santa Ceia, mas de pessoas que estão desplugadas, desconectadas, deprimidas, desconectas da vida real. E aí, nós temos o quê? Praticamente o seguinte, o que é importante falar agora? Bom, nós chegamos aqui, abra, é a polícia, difícil existir polícia com o fim da sociedade, a polícia só existe quando existe o pináculo da sociedade, quando simplesmente se paga imposto, se estrutura uma sociedade. A partir do momento que a sociedade entrou em colapso, não existe mais autoridade. Está entendendo? Só lembrando aqui, porque o filme mostra isso. O filme mostra que a partir do momento que quebrou a sociedade, não importa se você é xerife presidente, não importa. Não importa se você é juiz, simplesmente acabou. Agora não tem mais isso. É a lei do mais forte, a lei da selva. E aí, está pedindo abrir a porta, a galera fugindo, né? É o que eu venho falando aqui, desses caras querendo fugir para a floresta, tá? O momento é, se você se prepara, você fica longe. Você não vai querer morar numa cidade com um milhão de pessoas, né? Bom, vamos lá. Aí essa mulher aqui, ela deixa o sapatinho dela para se perder, né? E ela vai tentar ajudar a mulher, aí parece que ela vê algo espiritual que realmente é assustador para ela. E ela vai lá e, né, eu não vou dizer, mas ela entra nesse carro aqui pegando fogo e ela sabe, né? E aí, olha para baixo, o cara já percebeu que está acontecendo alguma coisa. Eles vão lá e, aparentemente, entram na casa daquele cara. Tem um cara aí que é o marido daquela mulher que já era, né? Pegou fogo. E aí, quando entra na casa, dizem que tem aqui um crucifixo invertido. E não é só uma vez na casa. Na casa, cada cúmulo tem um crucifixo invertido. É inacreditável. Então, vai ser retratando isso, tá? Como um anticristo. Aí fala, a estratégia mais eficiência, a estratégia mais eficiente para se ganhar almas para o inferno é o suí-pararapururu-diô, tá? A estratégia mais eficiente. E aí, eles vão retratando isso aqui, tá? E é aquilo que eu falo. Muitas vezes, o problema vem do mundo espiritual. Tem que saber e entender. E aí, temos lá o símbolo que eu não posso dizer farisaico, né? Que delícia. Representando como um átomo, mas não é átomo, tá? É aquele símbolo do Davi, né? Que representa simplesmente o fariseu e o mundo subvertido por eles, né? Não vamos poder aprofundar muito aqui, devido a restrições. Mas, vamos lá. Então, mostra essa parte do filme. Aí, é claro, né? Um sinal de guerra biológico. Nossa, claro. Agora que você percebeu isso. Inclusive, com telefone. Quem tem tecnologia, já era, né? É delícia gelada. Aí, mostra, por exemplo, um cavalo correndo. Fica uns 20 segundos na trânsula, enfocando o cavalo. Porque é o cavalo do Apocalipse, tá? O cavalo amarelo do Apocalipse. Que representa a morte. Nós temos o quê? Os problemas. Pelo mundo, né? Ah, os problemas que estão acontecendo no mundo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Adivinha qual país nunca sofre nada? Brasil. Pois é. Qual que é o país que não acontece por lá? Como acontece? Brasil. Eles fazem com que você saia do Brasil. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa. Então, é Brasil. Eles querem destruir tudo. Brasil é um dos melhores países para se viver, tá? Aí, nós temos aqui uma retratação do que estava acontecendo. A mulher não sabe o que está acontecendo. Aí, nós temos aqui, isso aqui, eu acredito que já expliquei nos últimos dois vídeos. Mas, praticamente, o seguinte. Jesus Cristo nos criou para sermos guerreiros. Cristo nos criou para que a gente pudesse, simplesmente, sermos servos de Cristo com honra e virilidade. E, simplesmente, pela submissão do adversário, olha o que acontece. Fica a história, o alerta. O grande alerta. Realmente, as informações mais importantes que os jovens de hoje em dia podem não passar. As informações são um beiço. Hum, que delícia, que delícia. É um beiço que pode não se passar e essa grande reportagem que realmente faz a minha vida mudar. Eu mudei a minha vida depois que eu dei isso aqui, sabe? Eu não consigo mais lavar meus olhos. Tanto que eu os lavei. Jovem vira fenômeno no tibetólogo ao relatar a infecção na vulva. É, naquele lugar ali. Realmente, virou fenômeno por causa de uma infecção. Porque não é capaz de se higienizar. Eu sou gordo, igual um mamute. Eu consigo me lavar. Agora, parece que não se lavar agora é fenômeno de sucesso na internet. Aí, ela vai falar, o PPK explodiu. Que delícia. É o mundo de hoje em dia. E aí, qual que vai ser? Chama a sua mãe. Fala que você está assistindo um vídeo muito louco. Ela vai entrar no quarto. Vou fazer assim para ela. E aí, qual vai ser? Aí, sua mãe vai falar assim. Era melhor que ele estivesse no site, né? Então, para você poder entender. Mas esse é o mundo insano mesmo. Eu tenho que tratar com insanidade. E todo tipo de hereseias. Todo tipo de gracinha. Porque o mundo é insano. É um assunto tão sério. Que eu não posso trazer para você. De uma maneira que não haja humor. Porque realmente é triste o mundo. E aí, nós temos aqui a subvenção dos seres humanos. Deve ser uma imagem. Um vídeo publicado. Eles estão tentando descobrir o que estava acontecendo. Não vi nada. E aí, corta para a imagem da Sandra Bullock. Tentando encontrar um refúgio na floresta. Parece que construíram um refúgio. Mas é aquilo que eu digo. Não estavam morando na floresta. Eles estavam morando numa chácara. Podia ter muros. Não importa. Mas não era morando numa barraca na floresta. Era uma chácara. Por quê? Porque a floresta tem espíritos. Tem demônios. Não é espírito de ser humano que desencarnau. É demônios. Guiburins. E aí, o filme ainda mostra isso. Eu contei o caso de ex-oficiais aqui dos Estados Unidos. Os caras paravam. Disseram. Eu não quero mais trabalhar com um policial. Eu não vou me enfiar mais no mato, não. Chega. Os caras contando as histórias. Aí, contei essa história dos Estados Unidos. Um monte de oficial do Brasil contou as mesmas histórias sem se identificar. Então, assim. É isso. A floresta é isso, meu irmão. Aí, eles estão tentando descobrir o problema. Parece que se você olhar, faz você ficar louco ou querer se machucar, né? Mas, praticamente, a continuação desse filme chama o Estranho Tomas. Que fala a mesma coisa. Aquele que olha para as coisas ruins, já era. Na verdade, Bud Box é o filme 2. Para você poder entender essa história aqui, você tem que assistir o Estranho Tomas. Ou, em inglês, Old D.D. Tomas, tá? Assistir para depois assistir Bud Box. Porque Old D.D. Tomas, esses guiburins, esses monstros, não tinha saído da dimensão deles. Não tinha se aberto o portal. Depois que se abriu o portal, que você tem Bud Box. Então, eles saíam em avulso, assim, especificamente, quando aconteceu uma grande catástrofe. Mas, nunca conseguiam perpetuar aqui. Aí, depois do Surnho, da aceleração de partículas, da abertura de portal, que abriu o portal para o abismo. Aí, sim, nós temos Bud Box. Então, Old D.D. Tomas, Old Stranho Tomas, é o filme 1. Bud Box é a continuação, tá? Vamos lá. Não vi nada. O grupo viu resistência, não sei o quê. Deixa eu pegar aqui. Palavra que eu não posso falar. O seu cérebro. É, exatamente. Exatamente, tá? E as fronteiras fecham. Não saem de casa. Fica em casa. Claro. Por quê? Porque eles vão exterminando as pessoas e você não vai nem ver o que está acontecendo, que você está preso em cair ao lago. Tá entendendo? Acho que é praticamente isso aí. E aí, fica em casa. Claro. Evitem as redes sociais. Aí, para de funcionar as televisões, não sei o quê. Aí o cara fala, fomos julgados e condenados. Não, não foi condenado. É a programação preditiva para o diabo poder ganhar a tua alma. Você não foi condenado. A condenação acontece no ato da sua morte. Se você simplesmente se converter a Cristo verdadeiramente, você não é condenado. Como a promessa de Cristo perpetua eternamente. Pelo menos até que termine essa história da humanidade. E Cristo mesmo diz, aquele que declarar publicamente que é servidor de Cristo, que pede a remissão dos seus pecados, que aceita e acredita em Jesus Cristo, e esse que ele realmente será salvo. Não passa da morte, passa da morte para a vida em estado imediato. Aí ele fala que eles foram julgados. Não, porque o ser humano começou, esses caras aqui viraram sodomitas. A humanidade simplesmente estava caminhando, aí começou uma perversão, subversão, e aí viraram sodomitas. Aí chega um certo momento que até a Babilônia é destruída. Que até a Sodoma e Gomorra pega fogo. Porque aí vem a ira. Não de Deus, mas a ira que o próprio homem cavou a sua própria sepultura, tá? Aí fala, julgados por quem? Há muitos nomes, não? A mulher está indecisa. Por quê? Por quê? Se ela é a Bíblia, é claro que não vai poder contar num filme, né? Por quem? Há a religião e a mitologia cheia de dimensões e a demônios. É claro, né? O sinal de telefonia, ele faz uma mudança no seu corpo, e aí esses seres entram no seu corpo como o casulo e fazem você e desa para o pior. Mas aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Então, as pessoas que os viram, né? Quase se descrevem dessa forma. Eles se transformam no seu pior medo ou na sua maior tristeza, na sua maior perda. Exatamente como o apóstolo Paulo dizia nas prisões de Roma, quando o Lucas vinha visitar. Falavam assim, simplesmente, o adversário sempre me lembra dos meus pecados, sempre me lembra de tudo, para tentar afrontar com a minha vida. E graças dou a Jesus por ter mandado você para que me fizesse companhia. Então, para você ver, porque ele sempre está tentando fazer isso, nos jogar para baixo. Ah, bobagem, isso é papo religioso. Papo é claro, papo é... Não, não existe conspiração. Claro que não, gente, é uma senhorinha tão delicada. Na verdade, não existe. Eu vou até criar uma teoria, uma teoria filosófica. Pode usar, pode usar como bordão. A história é o seguinte, estavam quatro patos aquáticos, super intergalácticos, sônicos, todos eles dourados, deram as mãos e cantaram oucalele, 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 e de repente começaram a rodar, numa velocidade supersônica. E aí criaram uma aurora dourada. E através dessa aurora dourada, saiu de lá um grande charuto cubano. E na ponta do charuto cubano tinha simplesmente uma gaiola, e na ponta da gaiola tinha o caldeirão da bruxa. Aí no caldeirão da bruxa firmou-se o firmamento e a grande sopa primordial dos macacos vegetarianos. E com isso criou-se a história do Big Bang. Então é essa a grande história. Somos temperos de uma grande sopa de bruxos. Que beleza. Feitas por papatos, patos intergalácticos. Pois é, você não acredita nessa história que eu contei, acredita? Não, você não acredita. Mas no Big Bang você acredita, né? Que tudo vem evoluindo, evoluindo, evoluções, evoluções. Claro, né? Os macacos vegetarianos realmente fizeram mudança na história. O macaco evoluiu tanto que ele voltou para o marco zero. Ah, que delícia. Ele evoluiu tanto que não existe mais toda a história de evolução. Simplesmente o macaco ou o homem. Ah, que delícia. Pois é, então tá lá. Esse é papo de religioso, claro, claro. É como eles contam. Aí o cara fala, não é bobagem. É real, são fatos. Aí o povo começa a escutar. Aí ele fala, o surgate das antigas crenças ocultistas cristãs. Praticamente demônios, né? Resumidamente falando, demônios que se apoderam do seu corpo. Estilo Frank Stein. De tanta libertinagem que você dá para isso. Aí ele fez uma... Eu não quero falar o que ele falou aqui, né? Aí ele falou o seguinte, porque palavras pesadas se censuram, né? Aí ele falou o seguinte, que transformou essa mulher aqui, ó. Uma grávida, tá? Dá a luz a um lagarto ou aranha. A aranha ou aranha é programação de dinheiro para tirar o foco. Simplesmente, o que esse cara está falando é de um projeto secreto militar chamado Baba Pararapurulon, feito por Jack Passons, no qual trouxe algo de outra dimensão. Um bebê, não se sabe o que o cara tirou de lá, mas era réptil. De outra dimensão. Aí ele falou que se tirou de lá a malagosta, porque é referências, né? Aí olha só, vamos continuar. Nomes diferentes, porque é a mesma coisa, né? Demônio, anjo caído, sempre é o nosso fim. Eles falam, aí onde é que você encontrou isso? Onde é que você encontrou isso? Na faculdade que não foi? O cara fala, na internet. Aí você acha que o povo acredita? É onde está toda a informação. Aí a mulher fala, e vamos esperar até enlouquecer como ele. É que delícia. O cara está contando a história que os demônios apoderam do corpo e tentam ludibriar a própria vida. Que é exatamente o livro desse filme, Bird Box, declaradamente o livro fala que é demônios, tá? Então, ele mesmo conta que os próprios demônios fazem isso com as pessoas e o povo fala o quê? Vamos esperar enlouquecer como esse cara. É que durma, durma, macacos intergalácticos, evolução das espécies. Já assistiu o filme Os Macacos? Assista. Não é eu o robô, é eu os macacos. Aquilice. Pois é, então está lá, falando, vamos esperar enlouquecer com esse cara, né? E o dever do exército controlar isso. As pessoas clamando o exército, né? Uh, claro, a milícia vai me ajudar. Vai ajudar, sim. Vai ajudar muito. Vai, vai. Ó, que delícia. Praticamente, meu irmão, praticamente o que vai acontecer é o seguinte. O exército não vai lutar contra isso. Vai se resguardar. E quando essa porcaria acabar, eles vão encaçar a gente. É isso. Praticamente é isso, tá? Então, a verdade é a mesma, é essa. Porque, quem que manda no exército? Ah, o que manda é o governo. E que governo serve pra quem? Pras trevas, né? Pois é. Eles, vocês dizem, ah, mas o governo não funciona. Não. E essas leis que fazem com que um pai de família que defendeu a própria família seja preso e o bandido solto na mesma hora? Pra quem? É democracia pra quê? Então, simplesmente serve ao diabo e adivinha pra quem serve. É todo o culpulor. Tá entendendo? Por isso, Cristo mesmo fala. Não tema. Não tema. Não tenha medo de perder a própria vida. Antes de perder a própria vida, tenha medo de Deus que pode a condenar. Então, o seu papel é crer em Cristo pra nascer até o final. É. É um bem-vindo ao Brasil, a Nárnia. Conhecimentos proibidos. Pois é. É a vida, né? Aí, mensagens preliminares. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, dualismo, né? Dentro da imagem, nós temos aqui dualismo. O branco e o preto representando dualidade. O Atlas, o mundo do Atlas, retratando mapas antigos. Isso é uma mensagem preliminar pra elite falando que estão resetando a sociedade. Novamente, pela sexta vez. Tá? Nós temos aqui esse quadro aqui. Se não me falha a memória, eu coloquei essa imagem aqui. Não é um quadro, é uma vaca, tá? Quando você aproxima, vira um quadro, mas por trás é uma vaca. Referência nas doenças que eles inventam pra poder adibriar as pessoas. Então, assim, e claro, óbvio, né? Tem que ter a cascavelzinha. Realmente, no filme, do nada, do nada, o cara tem uma cobra, uma bandeja. Realmente faz muito sentido num filme como esse. Do nada, aparece um cobra na bandeja, né? Aí, claro, existe uma lei espiritual que impede que os demônios entrem na sua casa, a menos que você dê legalismo. Isso é representado aqui. Faz três dias que tudo começou. As autoridades não disseram nada, é óbvio que não vão dizer. Aí, aparece uma mulher, meu nome é Olimpia, representando o Monte Olimpio, os anjos caídos e a subversão da humanidade, que fez novamente Deus se irá com os seres humanos. É aquilo legalismo, você tem que permitir que entre na tua casa. Aí, de repente, nós temos o que aqui? Mensagens subliminares, o tempo todo. Primeiro, aquilo não mostrou muito bem, tá? Mas, no filme mesmo, mostra a bandeira do Brasil, tá? Isso aqui era a bandeira do Brasil. Só que o que acontece? Eu não sei te explicar, cara. Eu não faço ideia. Mas, quando você assiste o filme, você vê a bandeira do Brasil. Mas, quando você dá print, fica amarelo. Eu não sei. Eu não sei o que eles usaram. Eu não faço ideia. Como que se faz isso, eu não faço ideia. Mas, aqui, em teoria, era a bandeira do Brasil, tá? Aí, nós temos aqui o banco, representando que existe um grande banco aí no Brasil. Mas, nessa informação não é tão importante assim, tá? Aí, vamos lá. Nós temos a sobrevivência. Deixa eu ver. Deixa eu pegar outra parte aqui. Tem informações bem importantes que eu preciso trazer pra vocês. Uma dessas informações, tá? Ah, tá aqui, ó. O cara encontrou os monstros, né? Aí, de novo, o olho se comufla em reptiliano. Praticamente, é o seguinte, tá? Vamos voltar pra cá, pra poder explicar pra você. O fator reptiliano, pros seres humanos, é uma condição espiritual de transmutação. Quando você dá legalidade pro demônio, ele até altera a coloração do seu corpo, altera a coloração do seu cabelo, mas você tá dando legalidade pros demônios. Eles vão atentar e entrar no seu corpo e vão tomar conta de você. Então, isso retrata bem no filme. As cruzes aqui, ó, o anticristo, tá? Eu não sei se eu cheguei a colocar que foi nesse arquivo aqui, mas eu prometo trazer pra vocês numa próxima. Mas eu tenho o tempo todo, nessa casa tem a cruz invertida, tá? O tempo todo, nessa casa, tem a cruz invertida. Eu só queria poder trazer pra vocês aqui, tá? Mas não tem problema não, isso a gente usa depois, tá? Depois a gente pega... Ah, tá aqui, ó. A cruz. Mas tem mais informações aí. Praticamente, o que é esse filme? Até agora, até aqui, o que você precisa entender, tá? Tem mais ou menos 30 minutos de filme, o que você precisa entender. Nós estamos falando de uma grande conspiração de projetos secretos militares que são capazes de alterar o criar e alterar alguma frequência através do seu smartphone que faça com que você fique desnorteado, que você simplesmente perca o foco, faça com que o seu espírito desaclope da glândula pineal, da tua alma desaclope da glândula pineal, você fique desnorteado. E aí, isso dá oportunidade pra que o demônio entre no teu corpo e possua o teu corpo assim como faziam na Babilônia Antiga. Só que em vez de fazer ritual, é através de uma frequência. Então, simplesmente, o que eles estão dizendo aqui é basicamente isso. Depois que houver abertura de portal do Sarnem, que esses monstros vierem pra cá espiritualmente, eles vão querer um corpo pra poder se manifestar. E pra ter um corpo, é necessário que você dê legalidade. E muitas vezes a legalidade é essa aqui, ó. Muitas vezes a legalidade é isso aqui. Então, é assim que eles vão atuar. E aí, o que vai acontecer? Os homens desejarão a morte e não a conseguirão. Apocalipse 6.3, 9.3, peço perdão, tá? Que fala sobre isso. Então, naqueles dias, os homens desejarão a morte e não a conseguirão. Então, você vai ser telespectador do seu corpo e imagina um demônio dentro do seu corpo, desenfreado, fazendo todo tipo de maldade. E você, como telespectador, você vai estar ligado, todos os seus neurônios, tudo, e você não poder fazer nada. Então, assim, é terrível. Por isso eu falo, tem coisas que são piores do que a morte. A remissão em Cristo é o papel mais importante aqui na sociedade. O mundo, ele beira o colapso. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, pode ser que não seja daqui a 10 anos, mas beira o colapso. Porque simplesmente é incapaz, é impossível que continue as coisas do jeito que estão. Então, o Bird Box retrata a abertura de portais, os monstros vêm pra cá e começam a apoderar dos corpos através da internet, das conexões, que alguma frequência aconteceu num sistema que fez com que eles aparecessem. É praticamente isso. Nesse filme não mostra bunker, não mostra como eles se esconderam, então, praticamente, a redução populacional é para nós. É praticamente o que o filme fala. Por isso o Cristo fala, não ajudei esse tesouro na terra, no céu, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem. Viver, como o apóstolo Paulo dizia, é Cristo morrer e é lucro. Porque simplesmente esse mundo é um mundo de ilusões. Tem coisas que são pior do que a morte. Pior do que a morte também é a salvação. Se você perder a sua salvação, já era. Então, creia em Jesus Cristo e arrependa verdadeiramente, porque o caminho da salvação da vida é Jesus. Eu não sou pastor para ficar pregando aqui sobre Jesus, mas o que eu posso te dizer, esse é o caminho da vida. Não há outro caminho, só tem esse. Recomendo que você realmente se encontre com Jesus. Com mais quanto antes se arrependa. Porque do jeito que o mundo está, nós não sabemos quando os problemas vão começar e nem quando vai terminar. E de antemão, como Cristo mesmo diz, vem como um ladrão. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora, somente o Pai. Por isso eu falo, como Isaías dizia no passado, profeta da antiga aliança. Buscai a Deus enquanto ainda é possível. Enquanto você pode, dobra o teu joelho e clame a Deus. E Ele virá você. E o nome dele é Jesus Cristo. Tá bom? O verbo que se fez carne. Eu vou ficar por aqui, Sumberto Voltos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se é assemelhador do canal. Se inscreva. E se quiser conhecer o meu trabalho, tem links aí na descrição. Tá bom? Você vai aprender a remover essas amarras do sistema. E aí você vai conhecer o meu projeto. Tá? Ficando por aqui, Sumberto Voltos. Forte abraço. E aí você vai conhecer o meu projeto. E aí você vai conhecer o meu projeto. E aí você vai conhecer o meu projeto.